Música Olá meu amigo e minha amiga, seja bem vinda ao nosso café da manhã de um plato cheio aí Se encontra aqui os motoculistas representando aqui a nossa cidade, a MM, suave na estrada, imperdoáveis Professora Deise, professor Atiliano, a nossa amiga do sol na estrada ali, a dona Gilzona Fundador de Neópolis aí, que fundou mesmo a outra abarcação Foi o seu Adrian, e o nosso amigo Noma de J.P. E a nossa esposa aqui, a Silvânia, a dona Deise, a dona Gilzona O nosso amigo ali, General Adrian, principal de Ângelo Os amigos de Pilar E os amigos de Pilar, né, chegando aí na esfera do asfalto Outro mal está tudo salvou ali E o nosso professor que está filmando mais uma vez essa presença desse... Dê um toque no canal do professor, só um toquezinho no canal Dê seu like, né professor? E a gente já chega no canal do professor, só um toquezinho no canal do professor O professor. E a minha